Amém. 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 Podemos dizer que esse momento é o único da história de Medjugorje e também da igreja. E o interessante é analisar que naquele dia 4 de agosto, em que o demônio se manifestava preso e encandeado, Deus se manifestou através de sua santa mãe, Maria com RIOS de misericórdia, com RIOS de graças espirituais, RIOS de arrependimento, RIOS de CONTRISSÃO. são, rios dessa ternura de Deus Pai, e todas essas graças Deus alcançou para os corações duros, que estavam imersos em pecado naquele dia. Aqui poderemos entender como o demônio odeia a misericórdia e quando pode estar atuando contra a misericórdia. O demônio não suporta o perdão por parte de Deus, diz a irmã Emanuel. O demônio odeia o sacramento da confissão, por isso quando vimos as igrejas fechadas, sabemos que é obra do maligno, e basta analisar essa história, o dia em que o demônio estava trancado e não podia basicamente nos submeter a ele. Naquele dia estava exposto a misericórdia de Deus, quando ele operou nos corações daquelas pessoas. A irmã Emanuel também diz que conhece várias pessoas que estavam presentes naquele dia e presenciaram esse evento, e eles dizem que, vocês não imaginam a paz que eles experimentaram nesse dia, era uma paz que não se pode explicar, era uma paz inefável, dizem que o que viveram foi um fragmento do céu aqui na terra. Era uma alegria, uma paz, uma felicidade incrível, e logo ocorreu algo extraordinário, a tarde nesse mesmo dia, quando a Virgem Maria fez sua aparição aos seres videntes, quando ela apareceu lhe disse, hoje chorei de alegria como nunca antes havia chorado. Diz a irmã Emanuel, agora vocês podem imaginar a alegria de Nossa Senhora, a ver seus filhos fazendo filas para reconciliarem-se com Deus, por isso Nossa Senhora chorava de alegria. A paz de Cristo esteja com todos vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto